Dá, Fernanda, dá, pede, dá, 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 isso filha, parabéns, parabéns, você pediu, viu, tem que pedir, tudo que você quiser, pede a mamãe, que a mamãe dá, é só pedir, tá certo? É só pedir, meu amor, dá um beijo, me dá, pede, pede que a mamãe dá, pede, fala, dá, coito, isso, coito, é só pedir que a mamãe dá, agora me dá um beijo, ai meu Deus, gente, é nebinha, navegocendo, é muito felicidade, eu vi essa vozinha linda, coito, ai meu Deus, o bico mais lindo do mundo, como é, feio, coito, como é esse bico, como é, coito, coito, biscoito, 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 bom, fala, Biscoito é bom, biscoito é bom, fala filha, fala, biscoito, perfeito, biscoito é bom, diz, é bom, gente, palavronosa, ela falou, é bom, não fez nada, ai meu Deus, que felicidade, meu amor, acabou de ganhar um prêmio grande, é bom, é bom, é bom, é, biscoito, biscoito, é, é, bom, fala, é, é bom, é, bom, é, é, bom, é, bom, é, é, bom, é, biscoito é bom, Fernanda, Fernanda, biscoito, Fernanda, Opa, mamãe. Biscoito é bom, é? É? É bom? Fala. Opa, mamãe. Sorte. Opa, mamãe. Sorte. Gata. Ai, você tá muito sabidinha. Esconderijo da Fê. Esse é o esconderijo da Fê. Fê, cadê você? Ação! Vai pra onde? Vai se esconder? É? Cadê a Fernanda? Cadê? Ação, mamãe. Ação. Cadê? Cadê a Fê? Ação, mamãe. Vai pra onde? Vai pra onde, mocinha? Vai pegar a Luna, vá. Pega lá a Luna pra mamãe, pega. Pega. Mocinha, pega a Luna pra mamãe, pega. Pega a Luna pra mamãe, pega. Pega, mocinha. Pega lá a Luna, pega. Pega? Pega! 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 É a bola feia Ah, ela pegou a bola Bola Meu Deus, que linda Por que o gato mia? Eu quero saber Por que tu caminhas? Não quero dormir O que está acontecendo Cabeça Osso Pé Osso Pé Coisa linda Cabeça Cabeça Osso Pé Coisa Pé Fernanda, cadê o cabelo? Fê, cadê o cabelo? Cabelo Cadê o cabelo? Cadê o cabelo? Cabelo Fê Cabeça Cadê o cabelo? Cadê o cabelo? Cadê o cabelo? Cabeça